GDS Informática, você já conhece, uma loja que na Pantuano já diz que tem tudo, 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 né Miguel, pra informática? É, praticamente tudo, né? Todas as máquinas, se quiser a mesa, todos os perifícios, acessórios, perifícios. A ciência técnica da aula. Mas o que a gente quer passar pra você é curso. Se você, por exemplo, não sabe nada, ou se você sabe, mas quer se aperfeiçoar e não tem tempo pra ficar meses, anos, né, cegos fazendo escola. Que a maioria dos cursos é bem prolongado, eles tem um que é bem prático, soluciona os seus problemas, durou uma semana, Miguel? É, são cursos de uma semana, tá de 9 ou 12 horas cada curso. Tem o DOS Windows Multimedia, que é um bem básico, tem de Word, tem de Excel e tem agora de Windows 95 também. Tá com preço super bom e você não perde tempo, você não fica pagando meses e meses, uma coisa que você poderia em uma semana já ter bem prático na mão, né? E hoje em dia não dá pra perder tempo, né? Aliás, o tempo, a coisa que a gente, menos hoje em dia, é tempo. Quantos saem um curso desse? O DOS Windows Multimedia, 160 reais, o Word e Excel, 200 cada um e o Windows 95, uma super promoção de 100 reais. Olha, barato, hein? Dá pra você fazer tranquilamente, né? E aproveitando o gancho do Windows 95, né? Muita gente comprou, tá com problema que a máquina tá muito lenta, tá devagar. A máquina requer uma configuração um pouco mais apurada, né? Nós estamos fazendo upgrade também e a gente tá, quer dizer, upgrade de memória, upgrade de placa-mãe, um 386 pode virar ser um Pentium. Toda essa parte técnica e toda essa assessoria pra você conseguir tirar o máximo de proveito do seu Windows 95, nós estamos fazendo também. E pra qualquer outra máquina, qualquer outro software que você possa ter aí. Maravilha, né? Então tá aí mais uma dica 10 da GDS Informática. Deixa eu te dar o endereço. Roupa Amplona, 1114 no Jardins, o telefone é 0800 12 24 20 pra qualquer informação. Eles amem segunda, sexta das 9h30 às 20h, sábado das 9h às 16h. E essa promoção fica até sábado. Se você tá interessado em melhorar seus conhecimentos, aprender aquilo que você ainda não sabe, GDS Informática. Bora ficar aí que a gente vai voltar agora e mostrar a máquina pra você. Se é isso que você quer ver, não vai perder.